Música Vamos então resolver esse problema. Aliás, foi um problema que caiu num concurso, feito pela Sesgana Rio. José viaja 350 quilômetros para ir de cá, de sua casa, à cidade onde moram seus pais. Então a distância total que ele vai percorrer, quanto é? 350 quilômetros. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para andar, tomar um cafezinho. Então ele saiu de casa, andou uma certa distância, parou para tomar um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar para tomar o café. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? Vejam só, tem uma série de situações aqui. Então vamos ler o problema novamente para identificarmos o que acontece. José viaja 350 quilômetros para ir de carro da sua casa até a cidade onde moram seus pais. Então a distância total é o quê? 350 quilômetros. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para tomar um cafezinho. Então, digamos, vamos chamar aqui de, vamos falar que de, distância de, é a distância que ele percorreu antes de parar para o café. Então, D é a distância que ele percorreu antes de parar para tomar o café. E a distância que ele percorreu depois? O que eles falam aí sobre a distância que ele percorreu depois? Ele fala assim, numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para tomar um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da distância, tá? O triplo da distância que havia percorrido antes de parar. Então, o triplo é o quê? 3D. Então, D é a distância antes do cafezinho, 3D é a distância após o cafezinho. Gente, se somar a distância que ele percorreu antes do cafezinho, mais a distância que ele percorreu depois do cafezinho, dá a distância total, que é 350 quilômetros. Então, está falando aí que D mais 3D é igual a 350 quilômetros. Eu não vou colocar a unidade aqui, mas é em quilômetros. Então, veja bem, D é a distância que ele percorreu antes do café. 3D é o triplo da distância após o café. Que ele fala aí que depois do café ele andou o triplo do que tinha parado antes, do que tinha percorrido antes do café. Agora, o que eu, se eu somar, o que ele percorreu antes do café e o que ele percorreu depois do café, ele não chega na cidade dos pais dele? Então, se eu somar os dois, dá a distância total que é 350 quilômetros. Bom, isso é uma equação de primeiro grau. É uma equação porque tem igual. E é primeiro grau porque a variável que eu quero descobrir, o expoente dela é 1. Não tem nada, é 1. Bom, mas o que é D mais 3D? Uma banana mais 3 bananas. 4 bananas. D mais 3D, se subentende que aqui tem 1, D mais 3D, isso aqui é igual a 4, D, 4D igual a 350. 350. Gente, o 4 está fazendo o que com o D aqui? Multiplicando. Para passar o 4 para o outro lado, ele tem que passar na operação contrária. Se aqui é multiplicação, ele vai o que? Dividindo. Então, é D igual a 350 dividido por 4. Se o 4 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da igualdade, o que? Na operação contrária. O contrário de multiplicação é divisão. Ora, quanto que é 350 dividido por 4? Eu vou fazer aqui do lado para ninguém ter dúvida. 350 350 dividido por 4. Dá para dividir 3 por 4? Não. Então, eu vou tentar. 35 por 4 dá? Dá. Então, eu vou dividir 35 dividido por 4. 35 dividido por 4, tá? para fazer essa divisão. Aliás, antes disso, se você tiver dúvida de como que divide, nós temos um vídeo aí de divisão. Procure aí que você vai encontrar no nosso canal um vídeo de divisão explicando passo a passo. Mas vamos lá. 35 por 4. Ah, vamos tentar 9. 9 vezes 4 é 36. Opa, passou. Não dá. 9 é muito. Então, vamos tentar o quê? 8. 8 vezes 4, quanto que é? 32. 35 menos 32. Dá para fazer. 5 menos 2, dá 3. 3 menos 3 dá 0. Sobrou 3. Então, deu 8, sobrou 3. Vamos abaixar esse 0 aqui, ficou 30. 30 dividido por 4. 8 vezes 4, eu sei que é 32. 32 é muito. Então, vamos fazer com 7. 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28. Então, dá. 28, olha lá. 30 menos 28. Quanto que é 30 menos 28? É 2. Bom, tem mais algum número abaixado? Não tem, mas eu preciso continuar dividindo. Então, eu vou botar um 0 aqui e vou botar uma vírgula aqui, porque esse 0 não foi baixado, eu precisei colocar, por isso que eu botei a vírgula. 20 dividido por 4, quanto é? 5. 5 vezes 4? 20. 20 menos 20? 0. Ok. Então, a distância que ele percorreu antes do café, a distância D, quanto era? D, igual a 87,5 quilômetros. Então, vamos aplicar, fazer a prova. A equação é D mais 3D, igual a 350. Basta substituir o valor de D. D não é 87,5? Então, 87,5 mais 3 vezes 87,5, igual a 350. Gente, como isso aqui vai dar 3 vezes 87,5? Vai ser uma continha chata de fazer? Vou fazer o seguinte. D mais 3D, não é 4D? 4D igual a 350. O que é D? 87,5. 87,5 vezes 4, igual a 350. Agora, eu vou ter que tirar essa prova aqui. Eu vou apagar aqui essa operação de divisão que nós tínhamos feito. e vamos fazer aqui. 87,5. 87,5 vezes 4. Só multiplicar. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. O mais 2, 30. Vão 3. 4 vezes 8, 32. Mais 3, 35. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa. Só tem casa decimal aqui. Aqui, uma. Então, vai ter uma casa decimal aqui. 35, 350,0. Então, 350. 350 igual a 350. Tiramos a prova. Se você tem dúvida em como fazer essa multiplicação, nós temos um vídeo aí no canal explicando passo a passo como multiplicar. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Marquem aqui se gostaram, se não gostaram. Façam sugestões, comentários. É muito importante para mim saber o que você está achando dos nossos vídeos. Então, o nosso canal de comunicação é esse aqui. Faça o seu comentário. Outra coisa, inscreva-se no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, você vai ser informado, vai estar ciente aí, tomar conhecimento dos novos vídeos que nós estamos postando. Então, inscreva-se no canal. Embaixo aqui, você vai ver alguns links para vídeos anteriores, tá? Clique nesses links e assista novamente as nossas aulas. Tem muito conteúdo aqui para você. E toda semana tem conteúdo novo. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado.